Então a gente vai tocar uma música do Adel, então. De lhe mostrar outros caminhos, deixe que a vida se encarregue, de lhe mostrar outros caminhos. Se der valor, desapegue da dor, ela pode ser passageira, o sentimento não é só metade, com a universidade, se a paixão é verdadeira, deixe que a vida se encarregue, de lhe mostrar outros caminhos. De lhe mostrar outros caminhos, pare pra ouvir o seu coração, ele sempre tem razão. Não se engana, o grande afeto está no arrepio da pele, fui no olhar de quem se ama. De lhe mostrar outros caminhos, deixe que a vida se encarregue, de lhe mostrar outros caminhos. De lhe mostrar outros caminhos, deixe que a vida se encarregue, de lhe mostrar outros caminhos. De lhe mostrar outros caminhos, deixe que a vida se encarregue, de lhe mostrar outros caminhos.